Pentele, a identificação, onde detém membro Arte Marciais Corka-Sirané e a quarta semana em Aldeia Turon, Sucubabulu, posto administrativo SAME, município Manofai, Tukuruá-Loraic. Comandante Pentele, município Manofai, superintendente Zoni Vianateten, membro Arte Marciais Corka-Ramutuk-Nenulo-Resiné, submetendo o processo de investigação, na parte de investigação, contato com o procurador, no procurador de forneção, onde Rússio Pentele Manofai, aplicativo para membro Arte Marciais Corka-Ramutuk-Nené, onde tem o processo de turma. Nós temos o grupo de organização de treinamento, de exame, 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 de exame. Então, em um momento, em Itália, a aproximação, no grupo NERASIC, a cooperaria de atletas, e Itália, captura a ciria, no Itália, em Itália, imediatamente, mas em Itália, comando, Pentele, município Manofai, do regalo, processo de investigação. Portanto, o grupo NERASIC, o total, elementos de ciria, muito, 66 pessoas, que em Aná, em Nenulo Resiné. Entre Nenulo Resiné e NERASIC, 42 pessoas, em idade adultos, que em adultos, e 24 pessoas, em idade minoridade. Portanto, Itália, realizamуюches processus de investigação, Itália recolha aquelas evidências, que sejam a partir do crime, Itália, которые sejam a enfermamento, sejam a ser aודan, sejam a tuta, eles sejam a perguntar. Itália, falando para isso, o processo de investigação. E ao mesmo tempo, ele comunica que a Bahia Procurador abstrita a sua orientação, senhor Procurador. Portanto, orientação clara, mas ele continua o processo e o processo toma, ele encaminha na Bahia o Ministério Público. Enquanto atributo, nebema membro corcasira usa nessa cinto, farda, compostos de calça no camisa, inclui tudic, penteli prende, norai, nessa evidência, ida. Comandante nem acrescenta mais que governo reativa ou na Grupo Arte Marciais, mas bepenteli continuou a lei número lima para a Rihongrua Sanulo Resinito, prática arma branca ou de ralo atuação. Também é, comandante penteli município Manufagine, justo na fatima zoa vencida a contribuir para a paz e a estabilidade. Napoleão Xavier Lamberto da Silva, Ziamen